Vamos lá então, mais um dia de alimentação. Eu comecei o dia comendo uma banana com canela e pasta de amendoim. Misturo tudo, 30 segundos no micro-ondas, fica muito saboroso, muito gostoso. De almoço eu preparei legumes cozidos. Aqui tem vários, tem vagem, abobrinha, brócolis, couve-flor. E daí depois eu refoguei com um fiozinho de azeite e alho, fica muito bom. E junto o franguinho grelhado. Eu não tô comendo chocolate, mas eu, dica da Nutri, compra aquelas barrinhas proteicas, divide em quatro e daí come um pedacinho desse por dia, junto com o seu expresso. Lanche da tarde, eu comi o overnight, muito gostoso, já tem receita no perfil. Jantar, fiz um macarrão de abobrinha. Na verdade isso é legume com carne, né gente? Um molho boloezo caseirinho, com bastante carne, bem em sustância, uma delícia. E daí pra finalizar a noite aqui, dividi melancia com o Pedro. Nós dois ali, comendo uma melancia delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.